Aí, é a final, hein, família. Vai, DJ. Vai, Jack. Jack, 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 Jack. Não importa o clima de cima, Jack. Entendeu, Jack? Tá grita sério, Jack. O malo tá voando, pô. Porra. Ó, ó, ó. Esplana! 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 Mala, 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 malegueça. Júlio faz a rima, você é o mala, mala. Minha rima é uma treta. Mala, 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 malagueça. Vou mostrar pra você que eu ardo fogo pior que o cabeça. Vem, que eu faço essa rima sem calor. Eu sei que seu verso ninguém comprou. Eu tô fazendo a rima no vídeo que até encontrou. Você é o mala, gueta, pimentinha. Deixa eu sentir esse fresco. Aê! Só rima, gastatividade. Mano, Júlio chega no freestyle e elasticidade. É só muito flowzinho com muita naturalidade. Minha rima é de verdade, faz viagem. Eu faço até viajar pra sete mares. Júlio faz as rimas, sabe tá nos ares. Tá ligado, meu parceiro? A minha rima é muito rara. Mostra o seu rap verdadeiro. Eu sou Patio Faria, falou e virou um patife. Cê viaram sete mares, mas cê não encontra o Onipince. Eu sou Onipuntman pra bater nessa MC. Onipunt quem? Cê é MC de quê? Não, não consegue nem rima fazer. Eu não vou fazer o mesmo que você disse, porque eu quero proceder. Cê falou que arde, é, tá errado. Falou que é igual capeta. Foda-se, eu vejo o demônio do meu lado. Enxeram minha cabeça, sabem que é assim. Só que eu sei que a verdade dói. O que sobra das sombras são a soma de clones ou o legado de um herói. No quarto, ela gueta, vira o Shadow Boy. É diferente o homem das sombras. Sem medo de nada, o meu vilão é um espectro. Cê não serve pra ser MC. Vai lá pra fora e me assiste. No máximo, é um telespectador. Bate palma aí, minha família brasileira. Bate palma aí, família. Com todo respeito. Irmão, eu quero bater palma direito, mas se fuder na mão do diabo na sexta-feira 13, caralho. Caralho, bate palma, bate palma nessa porra. Porra. Não, desculpa. Não falei nada disso o tempo todo. Vai, porra, eu risco. Não, não tem como. Por ordem... Tá. Valeu. Por ordem de quem começou, por ordem de quem começou, quem achou melhor a gima de Julio, faça barulho, ô. Não, peraí, 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 peraí. Pessoal, não tá prestando atenção. Vou pedir mais uma vez, de parecida mente. Quem achou melhor a gima de Julio, faça barulho, por favor. Quem preferiu a gima de Malagueta, faça barulho, ô. 1 a 0. 1 a 0, Malagueta. Perfeito. Solta o pitch aí. Aí, família, levanta a mão, família. Cara, eu lembro dessa música aqui. O pequenino. O pequenino. Tá ligado? A cena do carro. A cena do carro. A cena do carro. Vai cantar comigo? Vai cantar comigo, ó. Ó, garota de presunto cat. Eu sei que você gostar disso. Se quiser que to, mas to sim. Se fosse um dia, faz um pedacinho. Rô. Jesus é o quê? Rê, 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 rê. Rê, 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 rê. Rê, 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 rê. Rê, rê, rê. Rê, rê, rê. Sua cara e cê olha pra mim, não sabe o que é. Rê, 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 rê. É diferente, não. Vou fazer uma coisa com você. Vou fazer uma coisa com você. Transformar em tapete eu vou fazer com você. Pusar em cima e levar pra fora ainda pra bater. É, cê quer me transformar em tapete? Matheus, eu vou te mostrar que eu rimo pra cacete. Cê sabe, é o seu fim. Tô informada de unit de tapete que eu vou com o Aladim. E aí, eu faço essa rima elaborada. Cê fala de One Piece, eu rimo na jogada. Cê já viram One Piece? A minha rima proclama. Eu sou a Big Mom. Ajoelho mama, mama, é. Ok. Tá ligado, mano? Você arrumou o caô. Você é o Caesar Clown, chora. Aê. Faz os improvisos. Tá ligado, mano? O meu rap é mais preciso. Então, parceiro, não se esqueça. Pode me chamar de Rorona Zoro com três mortos com a cabeça. Eu faço a rima aqui, não para. Rorona Zoro porque a Julie te corta com três de espada. Mas calma, é One Piece. Gomo, gomo no bazuca. É o tiro do loop direto na tua cumba. No bazu, 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 no bazu. Tchá, 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 papapá. Parou e parou, ó. Parou e parou. Moro em São Gonçalo. Aqui em Niterói. Curtimos os bailes do Rio. Na vela somos nós. Quando a noite cai, é muito maneiro. Aí, família, lá que vai o bonde da fazenda do Mineiro. Só isso, ó. Esse é o grito, ó. Ó, ó, ó. Quando a noite cai, é muito maneiro. O bonde da fazenda do Mineiro. Quando a noite cai, é muito maneiro. Quando a noite cai, é muito maneiro. O bonde da fazenda do Mineiro. Jesus é o quê? Rei, rei, rei. Tomando barco eterno. Lembra que eu falei de cá que eu era costureiro? Então agora eu completo e falo pra cacete. Cê falou que vem igual o Zoro. Vem com suas três espadas. Eu sou o meu Hulk de solo com o Alpinete. Agora entendi por que tu costureiro. Tá ligado, mano? O verso é verdadeiro. Agora eu entendi por que você é costureiro. Você não perde a linha, perde o carretel inteiro. Não perde o carretel inteiro, mano. Carretel inteiro é de capim, você errou. Já tomaram sua pipa e sua tarifa não passou. Eu sei que você tá vindo com essa gima pronta. Lá em casa eu sei de conta. Eu sou costureiro porque tem que segurar as ponta. Ei, você é o infeliz. Então na sua cara me pede pra costurar cicatriz. Tu tá ligado, mano? Tu não rima nada. Na frente da azul de certeza. Você vai virar piada. Aí, sabe que eu vou fazer a verdade e não inclua. A marca na minha cara não vem igual a marca que eu deixei na rua. Aí, é por isso que eu faço errado. E hoje vai ser o seu dia de ter roupa mais marcado. Cuidado, você é um cabaço. Por cada canto que você pisa, o diabo vai seguir teu passo. O seu... Vai rodar. Isso não é carretel, é carrossel. Tu vai rodar. O diabo segue meu passo, mas eu sou uma lagueta. Deixa ele vir que eu arranco até a cabeça do capeta. Foda. Mato quem quiser. Se foda, se você se baseia, é só na sua filha. Tá ligado? A rima se perpetua. A Julia é igual o Cerbero. Se arranca uma, ainda tem mais duas. Ei! Pode ir, Lanihara. Eu quero ver você fazer uma rima. E prepara. Então deixa sua cabeça crescer. Rapaz, que eu venho igual o Hercules, é rola. E não vou cansar de cortar. Braca. Sabe que cê é babaca. Vem na minha frente e cê vai voltar picotada. Nada a ver. Veneno de cobra pra mim é drink. Não aguenta com a Julia, eu sou teu calcanhar de arquíris. Cusão. Sabe que você é boia? Me fudeu. Na tua casa eu tô um cavalo de croia. Bate o caba é tu. Chá, chá. 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 Não toque pra caralho. Vocês têm que respeitar. Dá pra sair do padronato. É daqui de São Gonçalo. Dá pra sair do padronato. É daqui de São Gonçalo. Porque a energia tá sinistra, irmão. E sem vocês, nós não é porra nenhuma. Porra nenhuma. Aí. Barulho pra plantinha. É nóis, batalha do Tony. Vocês são minha vida. Eu amo vocês. Sem mais delongas. Barulho pra quem gostou mais da rima de Malagueta. Barulho pra quem gostou mais da rima de Julie. Barulho pra quem gostou mais da rima de Julie. Barulho pra quem gostou mais da rima de Julie. Campinhando a batalha do Tony. E não é porque é minha que ele vai tomar parará. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, peraí, 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 peraí. Ela já tomou parará. Calma aí, ela já ganhou mais aí. Ela já ganhou mais aí. Marmi tomou parará. Toma dois. Parará, 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 parará. Parará, parará.